Um jovem se passou por cadeirante para não pagar a passagem de ônibus na linha Maria da Graça, em Ribeirão. Após realizar o percurso, ele deixou o coletivo a pé e empurrando a cadeira de rodas que usou na viagem. O motorista flagrou a cena e foi até o rapaz, mas ele fugiu após a abordagem. A Transerp lamentou o fato e disse que vai tomar as providências necessárias.